Agora fudeu, virei um 5x7 Tô roubando os coração das novinha do match match Ela brota, ela mete, oi match match, a treta que ela mete, oi match match, match Agora fudeu, agora fudeu, agora fudeu agora fudeu, agora fudeu, agora fudeu, agora fudeu eu, virei um 5x7 Tô roubando os coração da novinha do match Tô roubando os corações da novinha do fete Eu pirei o 5-7 Vim no bambu, no coração da milha quinheta Eu pirei o 5-7 Vim no bambu, no coração da milha quinheta Vem amor, vati, não para Pegou um peru na minha cara Vem, vem amor, vati, não para Pegou um peru na minha cara Tem babado não, nega DJ lugar da BR, só mil, tá? Atrouço, surta, pão, carê Agora fudei e irei o 6-7 Tô roubando os corações da novinha do fete Ela brota, ela mete Agora fudei e irei o 5-7 Tô roubando os corações da novinha do fete Tô roubando os corações da novinha do fete Eu pirei o 5-7 Vim no bambu, no coração da milha quinheta Eu pirei o 5-7 Vim no bambu, no coração da milha quinheta Vem amor, vati, não para Pegou um peru na minha cara Vem, vem amor, vati, não para Pegou um peru na minha cara Tem babado não, nega DJ lugar da BR, só mil, tá? Atrouço, surta, pão, carê Tchau, tchau